Música Há uma plataforma de caronas com uma comunidade global já com 65 milhões de pessoas em 22 países. Só no Brasil já são 2 milhões e 500 mil usuários. Está curioso? Eu também. Ok. Para saber tudo sobre o serviço, vamos receber aqui no estúdio hoje o CEO da Blablacar no Brasil, Ricardo Leite. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Me conta a história da Blablacar, como é que é isso? O prazer é meu. Bom, a Blablacar é um aplicativo de caronas intermunicipais. Então a gente conecta o condutor que tem um lugar vazio no carro ao passageiro que está indo para o mesmo lugar. Juntos, eles viajam e dividem os custos da viagem, além do blablabá, além de ter uma experiência social no carro. Explica para o nosso telespectador como é que é essa história do blá e do blablá. Ao se cadastrar, além de e-mail, foto, telefone, etc., você coloca algumas preferências. Então, por exemplo, eu gosto de ouvir música no carro ou não? Então, eu levaria um cachorrinho no carro ou não? E uma dessas preferências é o quanto você fala, o quanto você gosta de falar no carro. Tem gente que gosta de falar muito. A gente, inclusive, tem uma estatística de que um quinto das pessoas já contou um segredo no carro, que nunca contou para ninguém. E tem gente que gosta de colocar o fone e ficar tranquilo ali. Então, vai de cada um. E a quantidade de blá determina o quão você está disposto a conversar no trajeto, é isso? Você é blá, blablá ou blablá, que é o meu caso, inclusive. O seu caso é o terceiro? É o terceiro. Tá certo. E me diz uma coisa, a empresa nasceu na França, foi isso? É uma empresa francesa, ela nasceu, na verdade, em 2003, na França. O fundador, ele se chama Frederic Mazelat, e ele estava no Natal, indo passar o Natal com os pais no interior da França, e todos os trens estavam cheios, não tinha como chegar. E a irmã dele teve que desviar o caminho, pegá-lo em Paris, para que eles chegassem juntos às casas dos pais. E, durante a viagem, ele viu que todos os carros tinham uma ou duas pessoas. Uma ou duas pessoas. O número, na verdade, é na média de 1,4 pessoas por carro. E aí, surgiu a ideia, e ele começou a trabalhar no que, em 2006, três anos depois, virou a blablacar. E me diz uma coisa, você disse que tem um perfil aí das pessoas, que um quinto das pessoas já contaram um segredo no carro. Isso. Eu acredito que vocês, com esses dados, vocês devem ter... Como esses dados, vocês devem ter outros dados interessantes. Sim. Por exemplo, qual que é o perfil das pessoas que usam a blablacar? Não o motorista, e sim o usuário. Quem pega a carona? Ah, o passageiro? O passageiro. Bom, o passageiro, ele é predominantemente, né, na faixa entre 18 e 35 anos, a grande faixa etária, e é mais ou menos metade aí, na verdade, exatamente metade, homens e mulheres. Os condutores, as pessoas que oferecem as caronas, aí sim existe uma predominância um pouco maior do sexo masculino, e a idade média é bem maior. Muitas pessoas veem a blablacar e acham que é só estudante universitário. Não é verdade. Hoje, mais de um terço dos usuários da blablacar no Brasil já tem mais de 35 anos. Você estava me dizendo que parece que a blablacar, ela não está presente em todos os estados brasileiros. A gente está no Brasil inteiro, então, se você está em Jericoacoara e quiser oferecer uma carona para Montes Claros, você pode. Agora, pensando nos nossos esforços de comunicação e marketing, a gente está focado nas grandes cidades do sul e sudeste do Brasil. Então, ainda tem muita expansão dentro do próprio Brasil que a gente tem que fazer. Qual que é o perfil do motorista que, de repente, se cadastra no aplicativo? Mais ou menos, três quartos de homens, entre 25 e 45 anos. E são pais divorciados que moram em cidades diferentes dos filhos. Professores universitários que moram em Campinas e dão aula na USP três vezes por semana. Pessoas que vão para a praia todo sábado. Então, esse é o perfil. São pessoas que querem fazer uma viagem de cunho pessoal, seja a trabalho, seja a lazer, e querem dividir os custos dessa viagem. Eu imagino que deve ter muito representante comercial, vendedor, essas pessoas que trabalham com vendas viajando. Tem esse público também cadastrado ou não? Tem, mas é menos de 30% do total. Então, a grande parte de uso mesmo é sexta, domingo, ver cônjuge, ver namorado, ver esposo, filho. Além de uma experiência social, que você comentou isso no início da nossa entrevista, o que mais ela consegue agregar para ambos os lados? Sim, de fato, a economia não deixa de ser o primeiro fator que atrai as pessoas para a plataforma, mas pesquisa após pesquisa, ano após ano, as pessoas dizem que o que faz com que elas voltem de fato e continuem utilizando é a experiência social. Agora, pensando em aspectos um pouco mais tangíveis aqui, o carro acaba fazendo a viagem em menos tempo que o ônibus, por exemplo, e também existe uma comodidade de você não precisar ir para estações centrais, seja o aeroporto, seja o ônibus. Então, se eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu posso sair de Moema, aqui de São Paulo, posso sair da Vila Mariana, posso sair da Barra Funda. Ricardo, fora todas essas experiências, eu fico pensando sobre o aspecto da segurança. O que vocês utilizam no aplicativo para garantir, de uma certa forma, ou até a gente sabe que não dá para garantir, mas para tentar garantir, a maior segurança tanto do motorista quanto do passageiro. Eu gostaria que você destacasse esse aspecto da segurança de maneira individual. Primeiro para o passageiro e depois para o motorista. Qual a preocupação de vocês com relação a isso e o que é feito para que isso aconteça? É uma pergunta legítima. Antes da viagem, você tem acesso à informação de com quem você vai viajar. Foto, documentação, e-mail, telefone, e principalmente as avaliações anteriores que outros viajantes fizeram sobre aquela pessoa. Então, se você não me conhece, mas você vê toda aquela informação sobre a minha pessoa, você vai se sentir muito mais confiável. Então, não tem muita diferença entre o condutor e o passageiro, na verdade. O cadastro é único, o tipo de avaliação é único, o condutor avalia o passageiro e vice-versa. Mas, numa primeira utilização, a coisa fica meio que só na base do documento e do cadastro, porque eu não tenho avaliações anteriores. Seria isso? Documento, cadastro, foto, e você pode conversar com essa pessoa, por exemplo. Você pode ligar para ela. Antes da viagem. Você pode bater um papo de um, dois minutos, e caso você esteja desconfiado, se sentindo seguro, você pode falar com ela. E você tem sempre a opção de dizer não. Ah, não tem essa possibilidade. Claro. Tanto o passageiro ou o condutor tem o poder de escolha. O passageiro, primeiramente, escolhe aquele condutor com quem ele gostaria de ir, envia um pedido, o condutor recebe o pedido com as informações, e ele fala sim ou não. Isso do ponto de vista das pessoas. E do ponto de vista do veículo? É feita alguma avaliação sobre o veículo, alguma coisa? Tem limite de ano do carro, coisa desse tipo ou não? Os passageiros, ao final da viagem, eles avaliam o condutor, e avaliam a habilidade de condução do condutor também. E muitas vezes, nesse comentário, ele acaba dizendo, enfim, o veículo é legal, foi confortável, etc. Então tem, mas não existe, por parte da plataforma, uma limitação por ano do carro, coisa desse tipo? Não. Não? Ok. Ricardo, segura só um pouquinho, a gente vai continuar essa entrevista no próximo bloco. E você, não saia daí! Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão, aqui na Record News. E hoje eu recebo aqui no estúdio o Ricardo Leite, da Blablacar. Nós falamos no bloco anterior sobre a chegada da empresa no Brasil, sobre essa experiência social e como o serviço facilita, de uma forma geral, aqueles que querem compartilhar uma viagem. Ricardo, eu fiquei pensando aqui, durante o intervalo, quantas pessoas podem pegar carona? Eu sou um motorista, estou indo de São Paulo a Florianópolis. E aí, de repente, eu gostaria de oferecer a disponibilidade de levar essas pessoas. Como a gente comentou no primeiro bloco da entrevista. Eu posso colocar mais do que uma pessoa dentro do meu carro? Uma, duas, três, quantas couber? Como é que é isso? É uma boa pergunta, inclusive eu, pessoalmente, já fui para Floripa de Carona, usando a Blablacar. A gente sugere três pessoas, ou seja, uma pessoa na frente e duas atrás, mas podem ir até quatro no carro, porque cabem cinco no carro, por definição. Inclusive, esse é um limite que a gente adota justamente para evitar lucro. Então, o condutor não pode, de maneira nenhuma, lucrar com aquela viagem. Então, a gente limita não só o número de pessoas que ele pode levar, mas o quanto cada passageiro ajuda na contribuição de custo da viagem. O cuidado é para que não se torne um meio de transporte como uma renda para aquele motorista. É mais ou menos isso? Exatamente. O intuito da Blablacar é divisão de custos. É economizar. É fazer com que cada um economize, tanto o passageiro quanto o motorista. Exato. Se eu vou num carro como passageiro, só eu e o motorista eu pago um valor. Se for eu, o motorista e mais três pessoas, eu pago o mesmo valor ou eu pago um valor diferente? Como é que é isso? Você paga o mesmo valor. Então, para o passageiro não muda. Não. Ele paga de acordo com o trajeto. Agora, para o motorista, ele acaba economizando mais, quanto maior o número de pessoas que ele leve no seu veículo. É isso? Exatamente. Me diz uma coisa, vocês têm algumas histórias inusitadas de coisas que aconteceram, pode até não ser no Brasil, nesses trajetos e nessas viagens da Blablacar? Temos. A primeira que me vem assim a cabeça é uma que, até hoje eu não acredito que isso é verdade, mas é, uma moça, ela foi de Curitiba para Belém, de carona. De Curitiba para Belém no Pará. Ela atravessou o país praticamente. Exatamente. E na conversa com o condutor durante a viagem, ela descobriu que eles eram primos de segundo grau. Que loucura. Então, tem muita história dessa. Uma outra coisa que até me surpreendeu, quando a gente faz muita pesquisa, é que 47% dos usuários da Blablacar no Brasil declaram que eles foram expostos a uma oportunidade profissional dentro do carro. Seja um estágio, seja um freelancer. Então, a gente tem muitas conexões acontecendo no carro, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista, inclusive, profissional. Sim, é o que você falou. Não só a questão da economia, mas uma experiência social e agora também profissional. E, por que não dizer, familiar com a moça que reconheceu ou reconheceu o primo nesse trajeto. E me diz uma coisa, quais foram os principais desafios? Vocês estão no Brasil há três anos. Quase três anos. Quase três anos. Quais foram os principais desafios em entrar com a Blablacar no mercado brasileiro? O grande desafio faz parte do cerne mesmo de como a Blablacar funciona. É fazer a Blablacar funcionar. Então, para que você consiga ter uma rota, ou seja, você consiga, sei lá, São Paulo, Florianópolis, você precisa de muitas pessoas oferecendo carona e muitas pessoas procurando carona. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Como qualquer produto, digamos assim. Exatamente. E hoje, quando você pensa no Brasil, a gente já tem hoje 40 mil pares e cidades, 40 mil rotas, em que as pessoas já ofereceram caronas. Então, é um desafio do ponto de vista de estratégia de aquisição, de estratégia de marketing, a gente achar as pessoas dentro de uma cidade de São Paulo, por exemplo, aquelas que estão indo para Ribeirão, aquelas que estão indo para Curitiba, aquelas que estão indo para São José do Rio Preto e assim por diante. Me diz uma coisa. Hoje, quando você visualiza, você diz que vocês estão no Brasil inteiro, claro, aceitam rotas do Brasil inteiro, mas vocês têm um esforço de marketing concentrado em algumas determinadas regiões e algumas principais cidades. Quando a gente pensa a partir deste esforço de marketing, o quão esse esforço de marketing feito nessas regiões pontuais, como você trouxe, ele acaba, de uma certa forma, ecoando para outras regiões do Brasil. Vocês conseguiram medir isso? Conseguem perceber esse tipo de impacto ou não? Não diretamente, mas a gente estava até conversando ali, eu te falei que a gente não faz nenhum tipo de esforço ativo no Nordeste e hoje tem algumas rotas no Nordeste que estão entre as nossas 30 principais rotas de maneira completamente orgânica. Acredito que é imprensa, as pessoas viram a gente em algum lugar na imprensa ou amigos dessa pessoa falaram para ela lá no Nordeste. Um número interessante, bom para compartilhar, é o seguinte. Hoje, mais de 80% dos usuários novos da Blá Blá Car vem de boca a boca. Então, a gente não consegue medir esse espalhamento de uma cidade para outra mas a gente consegue medir muito bem, a gente investe X em marketing mas a gente sabe que existe um efeito amplificador desse investimento X. Ecoa, né? Recoa. Exatamente. Você comentava comigo nos bastidores que dos 22 países que a Blá Blá Car hoje está presente o Brasil está em quarto lugar. É o quarto lugar e é o mais jovem desses países. É o mais jovem em quarto lugar. Então, assim, tem grande chance e um potencial de crescimento muito significativo. Agora, uma pergunta aqui é o seguinte. Quando a gente olha para o tamanho do Brasil, dimensões continentais tem alguma região específica que vocês ainda não efetuaram nenhuma corrida? Que vocês entendem que ali existe uma certa dificuldade, seja cultural, enfim ou até de acesso? Tem alguma região específica? Olha, naturalmente, a região norte do Brasil, quando você pensa na densidade de estradas o número de quilômetros de vias pavimentadas dividido pela área, você acaba tendo uma densidade muito pequena lá. Então, hoje, uma cidade como Manaus, que é a capital do estado de Amazonas, existe uma limitação de acesso e vias pavimentadas para essa cidade. Ricardo, existem diversos aplicativos que prestam serviços muito úteis para a população, para a sociedade de uma forma geral. Como esses aplicativos ganham dinheiro? Como é que a Blá Blá Car hoje ganha dinheiro uma vez que ela não cobra de ninguém? Como é que ela se sustenta? Porque no final do dia alguém tem que pagar essa conta. A gente está começando um processo no Brasil agora de começar a gerar receita. Então, nesses quase três anos, a gente não gerou receita ainda. A ideia é cobrar um passe do passageiro. Então, ele pagaria um passe para a Blá Blá Car, seja um passe semanal ou uma assinatura mensal, em que esse passe daria direito a ele a utilizar a plataforma e reservar quantas caronas ele quiser. Então, hoje, por enquanto, não tem nada disso. Mas existe o projeto para que comece. Isso. A gente já começou, então a gente está dando passinhos de formiga nessa direção. Ricardo, muito obrigado pela tua entrevista, muito esclarecedora. Eu que agradeço. Obrigado, Felipe.